Mas baby juro não é de bem Eu vou ficar contigo Até amanhecer O toque me deixa bem prazer Esse mel da tua boca é tão doce Vou te pitar tipo o bicho com o que pangue Do jeito que dança e moça e me deixa bem malé Do jeito que peca o e te pôr jindungo do mato Cujo eu quero sentir teu corpo O toque me deixa bem pra te pangue o bicho com o bicho com o bicho Ela é minha baby, faz tudo o que ela quer Dizer que o amor é cego, mas não só consigo ver Gosto da picada do teu corpo no meu Da forma que rebolas na cama me sinto Romeu Essa é minha princesa, mulher subiteleza Todo mundo fica encantado com tua beleza Baby eu te amo, sem preconceito Não importa o que elas dizem Eu te amo do teu jeito, rebola mais um pouco